A rachadura no viaduto da PR-445 com a avenida 10 de dezembro aumentou de segunda-feira para cá. Estas imagens foram feitas na tarde desta quarta-feira e é nítido o aumento da fenda. Repare na comparação com as imagens feitas na segunda-feira. A rachadura está no muro de arrimo do viaduto. A construtora fez uma espécie de enxerto com massa e tijolos. Tapou uma parte da rachadura com cimento numa demonstração de improviso que não preocupa as autoridades, mas assusta quem passa por aqui todos os dias e vai usar a passagem. O CREA emitiu nota onde informou que as deformações ou afundamentos são decorrentes da falta de capacidade de suporte do terreno de fundação. Estes muros são estruturas independentes do viaduto, inclusive o sistema de fundação é diferenciado. Enquanto o viaduto possui fundação profunda, os muros têm fundação direta. O CREA recomendou a execução de injeção de cimento de 1 para 3 nas bases. O engenheiro Victor Barras, que assina a nota, assinala que esta prática garante a estabilização da base do muro. Agora, Fernando, o que parece nesse caso que houve um erro matemático, né? Um cálculo é o que parece, pelo menos. Juliana, o CREA, no seu posicionamento aí, nesse último trecho da matéria, esclarece, não é? Quer dizer, tem que colocar mais cimento ali mesmo. Será que estão economizando? Será que... É importante até explicar para o telespectador que não é no viaduto, não é no muro de arrimo. A gente fala viaduto para o pessoal entender que é ali, mas é naquele, no chamado muro de arrimo. E com essa chuvarada, não é, o terreno, o nosso, argiloso, a nossa terra vermelha, fica aquele barro, literalmente. E aí, realmente, assusta quem passa pelo local. Olha, não é a imagem que a gente gostaria de ver por uma obra pública. Obviamente que os técnicos estão mais seguros, né? Os que respondem pela obra. Agora, seria, no mínimo, interessante que o engenheiro responsável por essa obra viesse a público, ou o próprio DR, que em última instância é o responsável pela obra. Quer dizer, a empreiteira tem um contrato com quem? Com o Estado do Paraná, o governo do Estado do Paraná. E vir dar esclarecimentos à população, que, na maioria das vezes, faz uma leitura, leia disso aí. Então, quem olha aquilo, aquela rachadura, que você consegue enfiar um braço inteiro ali, quem olha aquela imagem da fenda, fala assim, isso aqui vai cair. E aí, chega um engenheiro e diz, não, se fizer isso aqui, se colocar mais cimento, se fizer um enxerto, se fizer isso, se fizer aquilo. E me incomoda o fato de nenhum responsável pela obra chegar a atender o pedido da imprensa, sobretudo o pedido ou os pedidos da TV Teruá, que já foram encaminhados, e esclarecer à população, olha, gente, isso aí acontece por conta de tal fenômeno, isso aí não vai trazer implicações ou há risco, não há risco. O fato de algumas pessoas se omitirem numa situação como essa, faz com que a população comece a criar ilações, comece a fazer ilações. Eu já ouvi gente dizendo, ah, mas será que vai acontecer o mesmo que aconteceu lá em Minas Gerais? Mas, à medida que não tem uma informação bem colocada, uma afirmação segura e contundente, dá margem a esse tipo de ilação. E mais, não falar absolutamente nada sobre o assunto, dá margem a outra ilação, que é o seguinte, fizeram alguma coisa errada. E essa é a pior, porque aí já caberia uma investigação, inclusive para saber se a obra está no preço certo. Estou falando, isso dá margem a uma série de pensamentos. Até porque obra pública no Brasil, vocês já sabem no que costuma dar.